Tem 36 anos, é engenheiro civil e dirige uma empresa na área da engenharia e construção. Filipe Lourenço é o candidato do Bloco de Esquerda à presidência da Câmara Municipal de Castelo Branco. Muito boa tarde. Engenheiro Filipe, muito obrigada por ter aceito esta entrevista. Estamos nas docas, que é aqui um espaço de lazer central na cidade de Castelo Branco. Por que a escolha deste local para a sua entrevista? Bom, não há uma razão propriamente específica para a escolha deste local. Digamos que escolhemos este local porque se trata, antes de mais, pelo facto, neste momento, estar em causa aqui a construção de uma edificação contígua às docas, neste caso, nomeadamente aqui o Centro de Arte Contemporânea, que, na nossa opinião, na opinião da nossa candidatura, é uma obra que, portanto, tem, que nos causa, portanto, algumas, que nos causa algumas perguntas. Quais? Quais? Enfim, o porquê da obra, enfim, dado que é uma obra de elevado custo, em tempos tão difíceis, não só pelo custo da obra, porque está a custar imenso dinheiro, mas também porque vai ser imenso o custo da manutenção futura, e mais até pelo custo da manutenção futura, porque o presidente que agora cessa funções irá deixar esse custo de manutenção futura para o presidente que irá iniciar funções? Eu vou só interrompê-lo um pouco, porque já lá vamos mais a essas questões de fundo. Exatamente. Eu queria explorar um pouco mais a sua candidatura. É candidato pelo Bloco de Esquerda, no entanto, no discurso de apresentação da sua candidatura, disse que esta era uma candidatura independente, porque, e passo a citar, tenho vida profissional própria. O que eu queria saber é, foi-lhe feito um convite por parte do partido e porquê é que aceitou o desafio? Bom, aceitei o desafio porque nós na vida há determinados comboios que não os podemos perder. E este foi um dos comboios que chegou à minha estação e que eu não pude perder e tive que apanhá-lo. Digamos, essa foi uma das principais razões. é um grande desafio, de facto, esta etapa e, portanto, por isso aceitei o desafio e aqui estou. Também no discurso de apresentação da sua candidatura disse que esta assentava em três objetivos fundamentais. eu queria que me falasse de cada um deles e que fizéssemos aqui um exercício prático para cada objetivo uma medida concreta. portanto, eu no meu discurso de apresentação indiquei como objetivos claros para o futuro, portanto, a dinamização da economia local, porque me parece que a dinamização da economia local é o pilar fundamental para um Conselho se desenvolver. sem, enfim, sem uma economia local pujante não há possivelmente sustentabilidade que seja possível enquadrar-se no Conselho. daí haver a necessidade de, no futuro, a nossa política estar próxima dos empresários para que essa economia esteja cada vez mais estimulada e seja possível ir ao encontro das necessidades dos empresários. Por outro lado... Ou seja, estamos a falar de apoios, de incentivos aos empresários. Não sou tanto a favor dos incentivos, mas sim de criar oportunidades, de juntos darmos as mãos e irmos ao encontro das oportunidades que existem sempre. Nunca nos podemos esquecer que, quando estamos perante as adversidades e as dificuldades, estamos perante também um mundo de oportunidades. E este é fundamentalmente o mundo em que há muitas oportunidades, porque estamos perante as adversidades. Hoje em dia, no mundo, mas também em Portugal, estamos perante um mundo de oportunidades. É preciso ir ao encontro delas. Nesse tal programa, abordei também a temática da criação de emprego jovem. Criação de emprego jovem porquê? Porque esse é um flagelo, de facto, aqui no nosso Conselho. Emprego jovem porque os jovens são o futuro do Conselho e do nosso país. Os jovens que serão no futuro aqueles que vão potenciar a maior riqueza do nosso Conselho e do nosso país. E que por esses deverá ser feito um maior esforço para que não lhes faltem as condições para que a sustentabilidade deste Conselho esteja, de facto, garantida. E uma medida concreta a propósito desse tema? A primeira medida que acabámos de agora falar acaba por estar alicerçada também nesta segunda. Ou seja, a dinamização da economia local acaba por estar alicerçada nesta segunda medida. Porquê? Porque a dinamização da economia sem criação de emprego, seja ele jovem ou não, acaba por não fazer o mínimo sentido. Portanto, uma e outra medida acabam por estar de mãos dadas. portanto, teremos que andar sempre na busca de criação de emprego e de dinamização da economia. Portanto, o que é que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que criar condições para criar, enfim, condições às empresas para elas poderem também, por sua vez, criar emprego aos jovens que bem precisam. Acho que essas áreas de que me falou agora têm sido, de alguma forma, negligenciadas pelo atual Executivo Camarário? Ou seja, aquilo que para si são objetivos têm sido fracassos para este Executivo? Não tenho dúvida. Eu acho que até esta altura, até ao presente, o Executivo Camarário tem estado sempre debruçado sobre a política do botão armado. Esta tem sido a política do Executivo até ao presente. Construir, construir e construir. Não tem sido outra política a não ser a construção em bruto. Aliás, tudo o que nós vemos à nossa volta é uma cidade que, há 10 anos para cá, mudou radicalmente à custa de políticas alicerçadas na política do botão. Para além dessas áreas económicas e de ação social de que me falou, quais são as outras preocupações do Bloco de Esquerda em outras áreas de intervenção? Urbanismo, lazer, saúde? Bom, a outra temática de que falei, outro pilar de que falei também na minha apresentação de candidatura foi uma ação também social que tinha a ver com o apoio aos idosos. Porquê? Porque me parece que, neste caso em concreto, a nossa, enfim, grande parte de população aqui a nível de concelho é extremamente envelhecida. É preciso dar grande apoio a esta porcentagem da nossa população. é preciso criar condições para que esta franja da nossa população esteja devidamente apoiada para ter, enfim, uma parte da vida em que, de facto, as condições de vida sejam devidamente dignas. E como é que se faria este apoio? Ora bem, este apoio tem de ser de forma a criar, aí sim, os incentivos. Porque há pessoas que, aqui sim, nesta fase da vida não têm condições mínimas para terem uma vida com digno com aquilo que foi o seu dia a dia na vida até os 65 anos. Está a falar de reformas muito baixas. Reformas muito baixas e, então, aqui sim, tem de se analisar caso a caso. Estou a falar de criar, eventualmente, grupos de trabalho dentro da autarquia, chamar as pessoas à autarquia para analisar caso a caso as situações específicas das pessoas, para ver o que é que se pode fazer com essas mesmas pessoas, para as ajudar a ter uma vida com digna, porque há, de facto, muita gente a passar muito mal. Hoje em dia, nós temos que estar próximos das pessoas. Aquilo que o Bloco de Esquerda quer com esta candidatura é, de facto, estar muito próximo das pessoas e aquilo que a nossa candidatura pretende é, de facto, isso. É estarmos próximos das pessoas e é esta a mensagem que nós temos levado às populações. Também têm grande preocupação na área do lazer, do urbanismo, do lazer, do ambiente. Nomeadamente, já li muita coisa vossa sobre o Parque Urbano. Tem preocupações nesse sentido? Sim. Claramente, o Parque Urbano de Castaobranho é uma área interessante em Castaobranho. é uma área recentemente reabilitada, onde identificámos algumas situações que nos parecem que podem ser melhoradas, que têm sido, por parte deste Executivo, de alguma forma, enfim, descaracterizadas e que, do nosso ponto de vista... Estamos a falar do que, exatamente? Situações que têm a ver com as acessibilidades, situações que têm a ver com infraestruturas que não estão criadas e que, do nosso ponto de vista, podem ser criadas novas infraestruturas. Enfim, uma série de situações que nós, na altura, identificámos e que foram, inclusivamente, lançadas na comunicação social. e, portanto, a zona do Parque de Lazer de Castaobranho é, para nós, uma infraestrutura de interesse para Castaobranho, porque a saúde para os albicastrenses é uma prioridade. A saúde deve ser uma prioridade para as pessoas. A nós preocupa-nos a saúde dos albicastrenses e de todos aqueles que praticam o bem-estar. E, portanto, é isso que nós pretendemos, acima de tudo. Castelo Branco é gente, é o lema da vossa campanha e é, também, de resto, o nome da vossa página na internet. Uma página em que vocês convidam os eleitores a ajudarem-vos a elaborar o vosso programa autárquico. Como é que tem sido este feedback? Bom, o feedback tem sido positivo. É sempre um prazer poder contar com o apoio de todos aqueles que querem estar connosco e que querem estar com o nosso grupo. O que é que eu lhe posso dizer? Posso lhe dizer que, enfim, recebemos propostas de todo tipo de quadrantes sociais a esse nível, o que é de veras interessante e, portanto, nos deixa muito... Acha que é por aí que as pessoas também se podem sentir mais próximas das preocupações do Bloco de Esquerda? Foi isso que nós quisemos e é isso que nós queremos com esta abertura, é que as pessoas se sintam mais próximas de nós. O Bloco de Esquerda é um partido aberto às pessoas, é um partido que não se fecha, é um partido que se abre para as pessoas. É um partido que está aberto para as pessoas, é um partido que não se fecha, é um partido que é diferente dos outros. Daí eu estar a concorrer como independente e o partido não se ter fechado a isso. É um partido que faz a diferença por aí também. Qual é a expectativa do Bloco de Esquerda em termos de resultados autárquicos? O que é que seria um resultado positivo para vocês? Olha, um resultado positivo... Eleição de um vereador? Sim, isso seria um resultado, diria, como já disse anteriormente, seria um resultado excelente. A manutenção também dos atuais eleitos? Seria um resultado excelente. Nas assembleias? Manter os atuais eleitos nas assembleias seria também um resultado bom. Mas, fundamentalmente, aquilo que é positivo para o Bloco de Esquerda é conseguir passar as mensagens fulcrais daquilo que é a nossa campanha. Isso é que será, porque com isso vamos conseguir que os nossos resultados se vão perpetuando ao longo do tempo. Isso é que é fundamental para nós, porque o resultado que nós vamos alcançar nestas autárquicas vai com certeza ser mais daqui a outros quatro anos. Portanto, nós não queremos, com certeza, conseguir algo agora. Queremos conseguir mais, sempre mais. E, portanto, isto é um resultado que nós vamos conseguindo alcançar. Somos um partido, tem uma escala, enfim, tem a escala que tem. Nós queremos, como é óbvio, alcançar sempre resultados, outro tipo de resultados, mas, enfim, temos que trabalhar para isso e, portanto, estamos nesta senda. A nível geral, considera que a atual situação política a nível nacional pode traduzir-se no resultado das autárquicas, como já disse um deputado do Partido Ecologista Os Verdes? Elas podem tornar-se um instrumento de protesto contra o Governo? Eu acredito que a atual conjuntura política nacional irá, neste caso particular, ser favorável ao Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda assume-se nestas autárquicas como um dos partidos mais favorecidos para estas autárquicas. E os partidos que integram neste momento o Governo, os prejudicados? Sim, mas não por serem os partidos que integram o Governo. Também porque o Bloco de Esquerda tem sido um partido que tem trabalhado muito para ser hoje, ou seja, nestas autárquicas, não é por uma questão de... ou seja, não é por ser hoje, não é porque está a acontecer hoje, mas também porque o Bloco tem trabalhado para isso. O Bloco tem, de facto, trabalhado para que isto esteja a acontecer, tem trabalhado bem, tem lutado muito e, portanto, o Bloco conseguiu estar a um nível que está com uma notoriedade muito boa. E isso faz com que o Bloco de Esquerda, e neste caso as candidaturas do Bloco de Esquerda a nível nacional nas autarquias por onde está a conectar-se, estejam, penso eu, muito bem colocadas. Ao passo que as candidaturas do CDS, do PSD e do PS estejam a sofrer as consequências pelo facto de estarem no Governo e na oposição, portanto, mas na oposição, neste caso do PS, na oposição de anteriores partidos que já estiveram no Governo. E, portanto, vamos ver o que é que isto vai dar, não é? Nós não sabemos porque na política tudo é possível, mas esta é a minha expectativa. Engenheiro Filipe, para terminar, quer deixar uma mensagem aos albicastrenses? Bom, eu gostava de deixar uma mensagem aos albicastrenses de que podem contar o Bloco de Esquerda para honrar todos os compromissos que vão assumir com os municípios e para que tudo iremos fazer para sermos diferentes de todos os partidos que têm estado no poder, porque, de facto, o Bloco de Esquerda é um partido diferente. E, portanto, esperamos que venham a notar essa diferença. Muito obrigada. É isso que eu queria deixar como mensagem para os albicastrenses. Muito obrigada por esta entrevista. Ok. Muito obrigada. Obrigada.